Olá, tudo bem com você? Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou passando por aqui para deixar o teu coração uma palavra. Lá no Salmo 5, no verso 2, o salmista diz assim, Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. É verdade. Todas as vezes que você se colocar em oração diante de Deus, não pense você que a sua oração passa desapercebida aos olhos do Senhor. Muitas vezes você acha, você entende que o Senhor não está mais me ouvindo, o Senhor não me ouve mais, não fala mais comigo, mas tudo o que Ele espera todos os dias é ouvir o seu clamor. E quando Ele ouve o seu clamor, você pode ter certeza, você pode não ver, você pode não tocar, você pode não perceber, mas o Senhor, Ele trabalha por você. Então não desanime, porque o menor espaço entre você e o milagre que você necessita é a sua oração. Então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de suplicar a Deus todos os dias, porque Deus, Ele espera a tua oração. E é a tua oração que move a mão de Deus. Se você não me segue, me siga para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.